Vamos olhar, todo mundo chora aqui com a Marina, olha só que fofura você no Faustão. Tem uma amiga que sabe tudo dela, será que é amiga mesmo? Vamos saber, solta a amiga. A Marina é uma pessoa muito legal, carinhosa, nega, nega. Gente, a minha melhor amiga, eu fiquei com muita saudade da Marina quando ela saiu do colégio no meio do ano, a gente sempre lanchava juntas, aí eu sinto uma saudade dela, e é assim, a saudade. Eu gosto muito, muito de você, Marina. Gosto muito mesmo, você pode acreditar nisso. Beijos, Marina. Olha aí, a Marina tá morrendo de saudade de você, meu. Foi a primeira... Eu adoro a Milena. Não, foi porque nessa época eu saí de um colégio que eu estudava que era um pouco mais, era religioso e era um pouco mais rigoroso, assim, num sentido de horários, de flexibilidade, e eu tinha esse sonho de... De atuar, e aí eu ia passar um mês na Grécia gravando, e aí eu fui pra uma escola que entendia também esse lado. Então eles tinham uma certa... Eles tiveram um jogo de cintura com essas faltas, e eu sempre fui boa aluna, corri atrás, e deu tudo certo, fiz as provas depois e rolou. Porque ela foi a primeira vez que eu fui no Faustão. E eu nunca imaginei que ia ter aquele tipo de depoimento, assim, que teve... A Dona Fernanda falou também, o Silvio de Abreu, que era o autor, a Denise Saraceni, a Milena. E aí, eu não imaginava, achei que eu tava indo pra falar da novela, só que eu tava tão nervosa de estar indo no Faustão, que eu fiz xixi na cama um dia. Nem fiz. Tão nervosa que eu tava, falei, caramba, o Faustão, meu Deus, como é que vai ser? Eu, tipo, parecendo toda pequenininha, chegando ali no palco, o coração batendo forte. Mas são coisas que, assim, marcam muito. Valeu a pena assistir na cama. Valeu, valeu. Valeu muito a pena no Faustão. É.